Olá a todos, iniciando mais um mês, quer dizer, hoje é o primeiro de agosto de 2021 e nós estamos como, ó, com o brinquedo nas costas, ao nosso destino, eu sou um de ir pra apontar e ó, isso aí, estamos em Governador Valadares, conhecida mundialmente como a capital mundial do voo, minha terra natal, onde eu subi muito esse muro pra poder ajudar a galera a decolar, quer dizer, abrir o parapente, auxiliar ali, trabalhar um pouco com a turma e aí, ó, hoje eu estou aí voando, estou fazendo o que eles faziam antes e curtindo bastante, graças a Deus e assim seguimos a nossa vida, voando, fazendo ótimas amizades, conhecendo bastante cidades, é, isso é muito gratificante e bem feliz que tem dois irmãos meus também que voam e voam tranquilos, seguros, voam bem, é isso aí, abraço a todo mundo, a parceria, que Deus abençoe cada um, vamos voar para a Pente Floripa.